Salve rapaziada, mano, sejam aí muito mais que bem-vindos a mais um vídeo rapaziada deste canal E mano, não se esquece que tá deixando o like no início desse vídeo, confere aí se você já deixou o like Se você não tiver deixado o like nesse vídeo, deixa o like rapaziada, beleza? Que mano, mais um videozinho aqui doando conta pra vocês Talvez isso aqui vai ser a última parte, né, de doando conta rara Porque mano, conta rara tá muito difícil da gente tá conseguindo E é o seguinte rapaziada, não se esquece mano É, pra você tá ganhando a conta, simplesmente você tem que tá deixando o like nesse vídeo Tá se inscrevendo no canal e tá compartilhando Se você compartilhar esse vídeo pra 10 amigos, pra 15 amigos Sua chance vai ter, vai ser maior de você ganhar a conta, por isso compartilha E você quer ganhar aí mano, 25% de chance de tá ganhando a conta Só você doar um super chat pro canal, né, estreia desse vídeo Porque se você doar um super chat, rapaziada, você vai tá ajudando o canal Vai tá ajudando pra mim, tá trazendo mais vídeo doando conta pra vocês, beleza? Então é o seguinte, doa um super chat Eu sei que você tem 1 real, 2 reais na sua conta Que não dá pra você comprar nada no Free Fire Então doa aí pra gente, beleza? Se você tiver só 1 real, pode doar 1 real, rapaziada 1 real vai ajudar demais E mano, esses dinheiros que eu arrecado aqui, mano Eu só pego eles pra me comprar mais conta Pra me tá doando pros inscritos do canal, beleza? E mano, é o seguinte, como vocês podem tá vendo aqui Essa conta, né, ela é bem gemada Foi pego o mestre nessa temporada Tem esse passe Tem top criminal, rapaziada Mano, tem um ninja Tem muita coisa nessa conta mesmo, mano Muita coisa, muita coisa mesmo Como vocês podem tá vendo aí Eu vou deixar aí pra vocês ficarem olhando aí O que vocês acham da conta Comenta o que vocês acham da conta também Que é muito importante, mano Isso mesmo É muito importante você comentar o que você tá achando das contas Nossa, essa conta aqui, eu não gostei dela Entendeu? Aí tu comenta o motivo Comenta assim Eu gostei da conta E fala o motivo que você gostou Que você não gostou, entendeu? Essa conta aí, mano É muito rara Tem os primeiros passes Tem camisa de mestre Tem muita coisa mesmo nessa conta, rapaziada E é o seguinte, mano Que eu falei Se você puder tá doando um real Dois reais, rapaziada Mano, vai tá ajudando demais E é o seguinte Se você me doa um superchat Eu não vi o seu superchat ainda, mano Só você deixar uma frasezinha, beleza? Que vai ter como eu ler o seu superchat Se você só enviar o superchat, mano Não tem como É, se você puder tá doando também de cinco reais, cara Cinco reais você vai ter Muito mais chances de tá ganhando a conta, beleza? Mas eu só recomendo, mano Não é obrigatório também Você tá doando Você doa se você quiser Entendeu? Não vou obrigar vocês a tá doando Não é obrigatório Então doa se você quiser Nossa, eu não tenho condições de tá doando um superchat Não tenho nenhum real É, o que eu faço pra me tá ganhando? Só compartilha, mano Tipo assim Eu sei que você tem um grupo no seu WhatsApp Manda pro seu grupo Postando seus estados Mas compartilha o vídeo, rapaziada Se você compartilhar o vídeo Vai tá ajudando demais, beleza? E é o seguinte, mano É o que eu falei Se você doar o superchat Você vai ter muita chance E olha essa conta, mano Compensa realmente, rapaziada Você tá doando aí Pra tá aumentando sua chance Olha essa conta, rapaziada Como vocês podem ver, mano Muito gemada mesmo E olha essa conta, rapaziada E olha essa conta, rapaziada